Bom, eu tenho um fato interessante, primeiro em Santa Cruz de Goiás, e tinha, quando eu fui pra lá, foi a primeira notação, né, tinha passado uma fiscalização rigorosa naquelas zonas ligadas, que tinha muitos processos. Aí a coletoria era pequena, e tinha o coletor que era o Farrar de Abidála, eu ficava lendo aqueles processos, o tempo todo, olhando pra aprender, né, o tempo todo. Aí ele falou, me mostrou um processo, esse aqui, mostrou o processo, e ele falou assim, esse aqui, entrou até juiz no meio, ele queria me matar e matar o fiscal, era Kibalde Rodrigues, que ele chamava, isso aí não paga de jeito nenhum. Aí um dia o Farrar vai para Morrins, levar o balancete, aí chega um contribuinte, ele falou assim, é, eu queria falar com o Farrar, que eu tenho uma continha aí pra acertar, eu falei assim, não, mas se for, eu mesmo resolvo. Mas quando ele falou o nome dele, aí eu fui comigo, ele tinha matado todo mundo, eu falei, então vou procurar o processo do senhor, ele não achava, estava com a mão em cima dele e falava que não estava achando, né. Aí de repente, para um jipe na porta da coletoria, aí desce, era o secretário lá do Edgar, ele vinha, vinha daqui de Goiânia, me levaram os papéis para o serviço, já passou lá e deixou o meu. Aí na hora que ele entrou e o outro funcionário, eu respirei. Aí eu falei para ele, o Kroves, olha o Kroves, ele quer pagar aqui, eu estou procurando o processo dele, mas o processo dele era normal, eu já tinha medo, era de... Aí fiz o que, quando estava misturado tudo, peguei o processo, ele pagou tudo em dinheiro direitinho, o Kroves tirou, tirou o talão para mim, o jeito que era, ficou na multa e tudo, e já levou o dinheiro para Perício do Rio, para depositar, que era a Caixa, antigamente, Caixa Econômica, Caixé, era Caixé. Aí depositou lá, isso aí eu nunca esqueci esse caso. E eles me falavam assim, ei, Farrado, mas você, eles estavam em Pires do Rio, né? Você é mola, esse tempo todo eu não consegui receber a menina, não deu um mês que estava aqui e já recebeu. Você casou, há quanto tempo você já estava em Pires? Muito tempo depois. O seu marido também era da Águia? Não, ele é da Prefeitura, ele trabalha na zona, ou seja, agora. Aí você tem quantos filhos? Filhos não tem nenhum. Nenhum? Ele é discitado, ele tem uma filha. Uma filha e uma neta só, eu não tenho. Mas aí você, depois que você aposentou, você foi mexer com a área social? Aí você, qual que é a sua, você dá a radiação espírita? É o Centro Espírita, Amor e Caridade. Amor e Caridade. É ali na Independência, faz em frente ao mar. Ela reformou tudo e ficou um centro muito bom. Eu já nasci no Espiritismo, o papai já era espírita. E aquele centro, o papai foi um dos fundadores. E aquele centro, o papai já era espírita. E aquele centro, o papai já era espírita. A cidade de Portaba também teve um caso. Teve uma ocasião que estava proibido da certidão negativa. Não sei se você lembra. Porque estava saindo muita certidão errada. então a secretaria proibiu tinha que passar primeiro pra uma revisão pra depois a gente dar então todo mundo que ia, a gente pegava o nome eu levava o do Morrinhos aí chegou lá um advogado de Pantalina aí falou que tinha ido buscar uma certidão falou o nome da pessoa eu falei, então se eu deixo o nome da pessoa que amanhã eu tenho que ir em Morrinhos a gente vai fazer o levantamento ele falou, isso é impossível eu tenho que levar aí falou alto comigo, sabe, gritado aí eu levantei e falei assim olha, se o senhor quer gritar comigo não adianta nós vamos lá pra fora, nós conversamos lá fora e o menino do cartório escutando falei, não, o senhor não vai levar a certidão mas o cara tá certo é meu cliente, tá certo tudo, falei, não mas eu não sei a ordem que eu tenho é essa não fornecer, não vou fornecer não forneci mesmo aí ele mesmo saiu de lá e foi pro Morrinhos aí foi investigar quem eu era aí tocaram na cabeça dele que eu era a prima do Ibsen aí eu fiquei com a prima do Ibsen em todo lugar aí eu sou respeitado ah, é tinha jeito, né, que é o mais poderoso pois é é, eu dou o Edmar uma pessoa muito esforçada muito dedicada a favor dos colegas só de conseguir esse BPR, né para os aposentados que tinha sido cortado de nós há dez anos ele foi uma luta rigorosa que eu como pessoa admiro muito achei maravilhoso o seu esforço sua luta viagem encontro com político tudo para para conseguir eu parabenizo o Edmar Edmar Otto por por todos em nome de todos porque foi uma glória para nós conseguir se igualar aos ativos muito obrigada Edmar é uma coisa que você tem vontade de falar sobre o serviço eu quero que vocês com que eu nasci que eu sou que eu nasci em Goiânia na época da mudança da capital eu tenho orgulho disso de falar isso para os outros, sabe que meu pai foi um lutador ao lado do Pedro Ludovico você tem foto do seu pai aqui e agora? não porque eu meu pai era foi um trabalhador sabe e apesar de nós morar na vila militar em frente ao quartel ele trabalhava era no palácio no gabinete militar toda a vida também ao lado do Dr. Pedro você não tem nada dele então falou que você tem vontade de falar que você tem vontade de falar Amém.